Em Isaías, no capítulo 12, versículos de 2 a 4 está escrito. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão, louvem ao Senhor, invoquem o seu nome. Anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Confie no Senhor de todo o seu coração e afaste todo o medo dos seus pensamentos. Entregue ao Pai os seus problemas e aflições e descanse em tuas promessas. Pois o Senhor é a sua força e a sua salvação. E o seu poder é tremendo para aqueles que invocam o teu santo nome e clamam a ele com toda a sua fé. Devemos espalhar a sua mensagem aos quatro cantos da terra e anunciar a todos os seus grandes milagres. Precisamos falar da tua palavra para que o seu nome seja exaltado em toda a terra. E temos que colocar todos os nossos sonhos em teu altar. E pedir que realize os nossos projetos. Mas que prevaleça sempre a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então vamos deixar a luz de Deus entrar dentro da nossa alma e preencher o nosso coração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Vamos juntos segurar na mão de Deus e caminhar ao seu lado. E permitir que ele vigie os nossos passos e que nos guie para os teus bons caminhos. E já deixe o seu nome e os seus pedidos de oração nos comentários do canal. Que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe este vídeo para levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, proteja a minha vida e a minha família de toda a obra do mal. E me abençoa em nome de Jesus. Senhor, proteja a minha vida e a minha família de toda a obra do mal. E me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. E vamos falar com Deus. Pai querido, as forças malignas estão tentando nos enfraquecer. Para nos fazer desistir de seguir os seus passos. Fortaleça-nos, Senhor, e nos cobre com o teu manto sagrado. E impede todo ataque dos trabalhadores das trevas. Não permita, Pai querido, que a nossa confiança em ti seja menor do que os desafios que iremos enfrentar. Ajuda-nos, Senhor, a não ceder às tentações. E nos abriga a sombra das suas asas. Aumenta a nossa fé no teu poder. Pois precisamos de ti para seguir adiante. Acende em nós, Senhor, o fogo sagrado do teu Espírito Santo. Derrama em nós a tua fonte inesgotável de águas vivas. Preenche-nos com a tua glória e nos faz caminhar sobre as águas. Pois queremos ser libertos de todo o pecado e receber a tua misericórdia. Precisamos das tuas palavras, Pai querido. E buscamos as tuas verdades. Somos carentes do teu amor, Senhor, então nos ensina a andar pelos teus caminhos. Mostra-nos a tua bondade e nos faz conhecer as suas leis. Coloca o teu azeite sobre nós, Senhor. Unja as nossas cabeças e nos livra de todo o mal. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, eu quero te pedir que cuide e proteja cada pessoa que ora comigo. Não permita, Senhor, que os inimigos triunfem sobre ela e que a levem para longe de ti. Venha sobre a sua vida, meu Deus, e muda a sua história. Destrua, Senhor, com toda a obra do maligno que tentar prejudicar a sua vida. Afasta, meu Pai, as setas inflamadas de inveja. Queima com toda a obra de feitiço e de bruxaria. Traga o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas. Derruba as muralhas, Senhor, corta os laços de morte e tira todas as amarras que tentam te impedir de andar para frente. Entra na sua casa, meu Deus, e abençoa toda a sua família. Reestrutura suas bases e restaura sua fé. Recupera os casamentos em crise e os relacionamentos em conflito. Restaura o amor e a compreensão e promove a reconciliação desse casal. Unge cada pessoa com teu óleo santo e blinda todos os seus passos das investidas do maligno. Abastece a sua mesa, meu Pai, e enche toda a sua casa com a tua provisão. Traga prosperidade para todos os seus projetos. E derrama a tua fartura em todos os seus caminhos. Concede um emprego para quem se encontra desempregado. Traga ajuda, Senhor, para quem tem dívidas e não consegue sair dessa situação. Traga abundância para todas as áreas da sua vida. E multiplica de bênçãos a sua vida financeira e profissional. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde desaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 25, versículo 1, e diz assim. Senhor, tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome. Pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e exaltar o teu santo nome. Pois tem feito maravilhas para nós e tem planejado grandes coisas para o nosso futuro. Confiamos em ti, Senhor, e não temos nada a temer. Pois tu és a nossa força, o nosso cântico e a nossa salvação. Colocamos no teu altar, Senhor, todos os nossos medos e aflições. E descansamos em tuas promessas. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nada e nem ninguém pode destruir a nossa aliança contigo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós invocamos o teu santo nome e te pedimos que revele os propósitos que tem para nós. Entregamos a ti, Pai querido, o controle total das nossas vidas e descansamos em teus braços de amor e de paz. Que a tua luz nos ilumine e afaste todas as trevas ao nosso redor e que a tua graça seja derramada sobre nós. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça nesse dia e que nos abençoe com a tua vitória. Agradecemos a ti, Pai querido, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.